Jesus Cristo é a força que você precisa Jesus Cristo é a paz que você procura Jesus Cristo é o amor que te falta o coração Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo Jesus Cristo é a força que você precisa Jesus Cristo é a paz que você procura Jesus Cristo é o amor que te falta o coração Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo Oi Caio, oi Braulio Estou passando só para registrar o meu agradecimento E dizer que a Vendtv contribuiu muito com o meu crescimento espiritual Enfim, muito obrigada mesmo Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E Caio, um dia eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente Conhecer você, a Adriana também, o Braulio e todo mundo aí Enfim, é isso, um beijo bem grande no coração Um beijo minha filha E uma salva de palmas para essas duas lindas Que cantaram hoje agora aqui Nossa passagem, olha só Maravilha, começou para a nossa amiga lá na calçada O que é aquilo? E agora Liliana, querida Nos trazendo essa saudação linda e amiga Beijo para você Quando você vier a Brasília, minha filhinha Venha visitar a gente aqui Ou se você souber que eu passei por algum lugar perto da sua casa Chega lá, Liliana Eu quero te dar um grande abraço Eu e Adriana Um beijo paterno Deus te abençoe E todos vocês que puderem Todo mundo hoje em dia pode Só depende de querer Pegar o celular e gravar Fazer uma selfie E mandar para a gente aqui No WhatsApp Que você lê Envie para nós Vai ser um prazer É gostoso É bom É maravilhoso Conhecer você Seu rosto Saber onde você está Que inspiração você carrega E que Deus te abençoe